E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Pega Fiatim Tá aqui meu amigo Exxon, graveto Desculpa a luz na cara aí, meu irmão Ô, rapaziada Aí vem no lugar certo, né Exxon? Também Rapaz, você pôs no lugar errado, hein? Passa ninguém, ó Ai, ai Aí, meu amigo Samuel, da Rede 500, pós-combustível Aí, meu amigo Alex, da SS Nossa, seu Exxon, pelo amor de Deus Você sabe que nós estamos longe do socorro aqui, né? É bom que não passa ninguém É, é bom que também não passa ninguém, né? Bom, onde não passa ninguém, os peixes estão lá, né? Aí, rapaziada, já dá o like aí, compartilha Nós trouxemos os caiacão hoje aí Ó Acompanha, rapaziada Acompanha, acompanha Aobá, aobá, aobá Aô Que não, capau Nossa senhora, rapaziada Chegou a afundar a frente do golzinho Aô, fio a turma, velho Vai rasgando Acompanha aí, rapaziada Bora pegar os trucos na aré Bora, bora Corvina, rapaziada Tá corvina Mentira Corvina, quer filmar aí, pegar a corvinha no barranco? Não, vou filmar Tá filmando aqui, é Tá filmando Corvina Tá filmando Na artificial Não sabia que ia estar pegando o barranco, aí Corvina Ó, e eu acho que como tá os 30 segundos aqui já Acho que dá pra filmar Aqui, rapaziada, ó Tá eu e o meu amigo Exo Aqui na Nair Acabamos de encontrar aqui os cangaceiros da pesca Sigam eles aí Ó Corvina De barranco Corvina Cuidado Corvina de barranco Aqui na Nair, ó Tá gravado, irmão Tá gravado Eu acho que como já tá nos negócios de 30 segundos Eu acho que vai pegar você falando Quer ver? Vamos desligar Segue aí Abraço pro meu amigo Joãozinho da Lockmark Aí, do Mineiro Delivery E da Loja Iconcept A melhor A menina que melhor atende lá em Rio Preto, irmão Da Loja Iconcept Lá, a Júlia Pensa numa menina Sensacional, hein Vamos ver se pegou aqui Tá limpando ali, ó Nossa Senhora Vai matar ele no coração agora Tá que pariu Nossa Senhora Rapaz, imagina se é um bitelo Ui, meu coração Você tá morrendo pra o sucesso, não, é? Nossa Senhora Vai matar ele uma hora Tá É, velho, não pode passar frio, não Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa, que tamanho de peixe Bem que você falou, é que tá no meio Bem que você falou, Exo Aê, rapaziada Aê, rapaziada Nossa, que pancada Tá na beirada Aí, eu como sempre Falo de Deus E eu falei, ó, vou jogar pro meio, né? Às vezes ele corre do fundo e vem pra cá E correu, nem tava olhando pra isca Então, ó Topganzinha Topganzinha Verde Marinho do esporte Bela Tucunaré Valeu Pegou? Nossa, que tamanho de Tucunaré Nossa, que bruto, irmão Ah, mentira Não tá comendo, né, Exo Tá pegando só na beiradinha, né? Oi Rapaz do céu Meu Deus Eu vi, irmão Eu vi, filmou Filmou Não 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 era pequeno, não? Pegou aqui, ó No meu pé, não raso Não era pequeno, não Não era pequeno, não Rapaz Aê, rapaziada Esse aí é o graveto O Exxon graveto O famoso caiaquinha Conhecido na turma do caiaque, hein? Você vai com o nosso tubo da Nezinha? Beleza Esse aqui dá o quê? Um quilo, mais velho, né, Exxon? Nada Que nem Segue a lança, né? Quatrocentas gramas Então Vai comer um peixinho hoje aí Daqui a pouco eu mostro o frito pra vocês O Exxon tem um pouco mais de prática Ou toda a prática, né? Do mundo Aqui nós pegamos uma corvina Vocês viram aí Se viram mais superficial A faca não é a própria Tá arrancando o filézinho aí Aí, rapaziada Também se quiser Isso aí é a costelinha que eles falam? É Na beirada do Rio Grande Eu e meu amigo do Exxon Parceiro pra caramba Top, top Aí, meu amigo Anderson Da Casa das Iscas Aí, Tatá Do supermercado Sonsen Aí, meu amigo Bruno Marcondo Do Gran Pastel Olha, olha Aí, meu amigo Palu Vitor Da Agropete Meu amigo Pepedro Da Center Vet Melhor clínica veterinária De sertãozinho Região Daqui a pouco Eu não vou mostrar o frito pra vocês Limão cravo Que é o bão E a semente passou Do mesmo jeito Foi também Achei que não passava Rapaz, mal não Rapaz, com semente Que gostoso Não vai semente Não vai comer Vou jogar os peixes lá no fogo Outra, mais um Tá bom Você põe Como é que você faz O negócio da água aí, Exxon? Porque muita gente Não faz isso, né É, eu gosto de fazer Pra não sujar tanta gordura, né Entendi O peixe fica mais sequinho Não sei porquê Mas só fazer que fica Exxon Aí você passa o peixe Na maizena Depois você dá Aquela chaguada ali Na água aqui E taca na gordura Ah, rapaz Olha o vento, né Atrapalha Pode passar na maizena Você passa na maizena, irmão Aí como é que é Dá uma moiada Dá uma moiada na água Mas às vezes a pessoa não passa É o negócio de espirrar, né Não espirra nada, né Não espirra nada Aí, rapaziada Não espirra nada, ó Tá a mão pertinho aqui, ó Se não é excesso da maizena Não suja a gordura muito E o peixe fica mais sequinho Bom, pelo menos Quando eu faço assim Fica, né Maizena é melhor Que farinha de trigo Eu não gosto muito De farinha de trigo, não Maizena, né Maizena Amida de milho Como se diz Amida de milho No cegueiro não é Pôr muito peixe também, né Você põe muito peixe A gordura esfria Isso aí Aí ele não frita rápido Ele fica encharcado Então quanto menos peixe Você pôr no tanto de gordura Mais rápido ele frita Ele fica mais sequinho Ah, moleque Você mexe de peixe aqui, ó Cabe mais peixe Mas você põe muito peixe aqui A gordura esfria E o peixe encharca Entendi Então é pouco peixe É isso aí É, rapaziada O cara não tem igual, não Sensacional Sabe, ficou bom, irmão? Tá Ótimo Fresquinho, né Fresquinho na hora Fresquinho, né, irmão? Pegamos Pessoal O Ed Carlos ali E a esposa dele Como é que é o nome? Fran A Fran O seu O outro amigo nosso também Só que o Ed Eu já tinha falado com ele Com o outro amigo não Chegue aí Cangaceiros da pesca Rapaziada Faz peixe caipira Gente, boa demais Nós Nós estamos comendo aqui Pessoal aqui, ó Ademir Sigam aí, ó Ademir Pazzini Pescaria caipira Selemi, ó Aí, ó Segue ele aí, rapaziada Eles estão juntos aqui com Com o pessoal Com o Ed Carlos Com o Cangaceiros Da pesca Sigam aí no YouTube Aí também, ó Cangaceiros da pesca Casal de pesca Aqui, ó Com o Cagão Pro Pessoal bacana Vou ali filmar ele Até agora Aí, rapaziada Esse aqui é o Ed Carlos Do Cangaceiros da pesca E aí, Ed Beleza, mano? Tranquilo ou não? Firmou? Aí, ó Pegou um bonitinho também, ó Nós acertamos ali Ah, nós vamos Nós falamos que nós vim comer um peixe hoje Então É, segue lá Cangaceiros da pesca Cangaceiros da pesca No Instagram, no YouTube Instagram, YouTube, TikTok É, nós Fechou Aí, ó Tamo aqui no Lico da Nair Isso aí Só os brutos Só os brutos Fala, rapaziada E como Nossa, cara A minha falta de costume De falar um tchau Nos vídeos De falar um tchau Na beirada do Rio Eu tenho que anotar no meu braço Vou estar escrevendo no meu braço Fala tchau pra turma Da beirada do Rio Então, tô falando tchau Aqui, agradecer a vocês Que acompanharam o vídeo O vídeo Muito obrigado de coração Por cada curtida Por cada comentário Muito obrigado Fiquem todos com Deus Só agradecer a Deus De tudo que tá acontecendo Na minha vida Das pessoas que me amam De verdade Que eu sei que tá comigo Agarrado ali Na tristeza E na glória Só queria agradecer A todos vocês Aos meus patrocinadores Queria mandar um Abraço Pro fundo do meu coração Pra minha filha Pro Rê Pro Lucas Pro Maria Gabriela Pro João Pedro Pro Lopo Pro Cacá Pro Elisa Quem mais, mãe? Que a gente não pode esquecer Das crianças Só, né? Ai, ai Pra Paola Pro Wagner Grande abraço Aí pros meus amigos Que tão comigo Pra minha mãe Que tá aqui E É isso aí, rapaziada Muito obrigado Mesmo de coração Tamo junto É nóis Aqui pega fotinho Meu nome é Gustavo Sou do interior Do estado de São Paulo Cidade de Guaraci Pé de Barretos Pé de Olímpia Nosso famoso Rio Grande Valeu, tamo junto Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau.